Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Sim, aqui termina a BR-408, estamos nela E como citado no canal Rotas do Nordeste Uma BR que começa com 4, no caso da BR-408 Ela liga duas outras rodovias federais, duas BRs E aqui na minha frente tem a BR-232, aqui é da direita sentido oeste E seguindo aqui em frente vamos pegar a alça para o sentido leste Esse viaduto aí é da BR-232 Que é uma rodovia transversal E aí E aí E aí E aí Eu falei no atacado dos presentes, a mulher quer dar uma ida lá Oi Não, não pega esse caminho não Não A mulher aqui falando comigo Aqui tá bem ruim o asfalto, viu? Tem algumas empresas aqui que tem caminhões pesados Trabalho com concreto Aí Castigo o asfalto na época de chuva Principalmente Então O que é que é isso? Beleza A Arbeit Aável A Toda A A A Vamos lá. Aqui no estacionamento de motos. Fui. Aqui no estacionamento de motos.